A República Casa Civil subchefia para assuntos jurídicos Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e institui o Código Civil. TÍTULO 3º DO DOMICÍLIO ARTE 70 O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. ARTE 71 Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se a domicílio seu qualquer delas. ARTE 72 É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. PARÁGRAFO ÚNICO Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. ARTE 73 Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. ARTE 74 Muda-se o domicílio, transferindo-se a residência, com a intenção manifesta de o mudar. PARÁGRAFO ÚNICO A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. ARTE 75 Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é, e, da União, o Distrito Federal, segunda, dos estados e territórios, as respectivas capitais, terceira, do município, o lugar onde funcione a administração municipal, quarta, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. 1. O tendo à pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2. O se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, a ver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Art. 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente, o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções, o do militar, onde servir, e, sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado, o do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Art. 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e compram os direitos e obrigações deles resultantes.